Afinal de contas, por que a Gu737 MAX precisa do tal do MCAS? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, como vão vocês, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aircraft Performance. O que eu vou falar no vídeo de hoje tem a ver com o 737 MAX e o tal do MCAS. Mas eu vou falar do porquê esse tal de MCAS foi instalado no 737 MAX. Eu não vou falar sobre os acidentes, se é esse que você procura. Mas eu tenho certeza que vai gostar desse vídeo de qualquer jeito. É um vídeo bem no sentido de curiosidade, uma tal curiosidade de porquê a Boeing precisou colocar esse dispositivo no avião. Então, por favor, já dá o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e lembre de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. Vamos direto ao assunto. Por que o tal do MCAS precisou ser instalado no 737 MAX? Bom, isso tudo tem a ver com o processo de certificação desse avião e características que qualquer avião precisa demonstrar em determinadas fases do voo. Ainda logo no início do programa de certificação, usando o túnel de vento, a Boeing já identificou um problema nesse avião. Qual o problema é esse? Existe uma manobra chamada Wind-Up Turn. Essa manobra Wind-Up Turn é uma manobra em que o piloto, mantendo ou uma velocidade indicada ou um Mach constante, começa a fazer uma curva. E essa curva de cada vez maior inclinação para verificar a distribuição das cargas na estrutura do avião, especialmente sobre a asa. Durante essa manobra, até uma velocidade que a gente chama de VFC ou MFC, se for em caso do número Mach, que é a velocidade máxima em que ele precisa apresentar características de estabilidade, algumas coisas precisam ser verificadas. Por exemplo, a pressão exercida no manche deve ser crescente o tempo todo enquanto a gente está aumentando a inclinação da curva, deixando o nosso raio de curva cada vez menor. Durante essa manobra, quando tínhamos um fator carga muito alto e uma velocidade Mach também muito alta, não foi cumprido esse processo de certificação. Houve um non-compliance dentro dessa característica que esse avião precisaria cumprir. Isso foi identificado ainda dentro do túnel de vento, como eu falei. Vários artifícios aerodinâmicos foram tentados para solucionar esse problema, mas nenhum deles deu certo. O que foi feito então? Bom, identificou-se que a origem do problema estava na junção do novo pylon que tinha com a asa. O que é o pylon? O pylon é aquela estrutura que está aparecendo na foto agora que faz com que o motor fique preso à asa. A junção do pylon com a asa gerou problemas aerodinâmicos naquela região que davam um momento de pit-up para o avião quando ele estava fazendo essa manobra que não deveria ocorrer. Muito bem. Depois de pesquisar esses recursos aerodinâmicos, se nenhum deu certo, a Boeing lembrou de uma coisa que ela já tinha feito lá no 767. Não na versão de passageiro, mas quando ela adaptou o 767 para uma versão de aeronave abastecedora usada pela Força Aérea Americana. Quando ela fez essa adaptação, alguns problemas aerodinâmicos também apareceram no 767 e ela implementou esse tal de MCAS, Maneuvering Characteristic Augmentation System. O MCAS, a ideia dele é agir independente da ação do piloto para manter características de voo que são necessárias no processo de certificação dessa aeronave. Pois bem, então a Boeing trouxe esse MCAS lá do 767 Tanker, não é do 767 Passageiro, para o 737 Max e instalou isso no 737 Max com um objetivo muito claro nesse começo. Era agir para manter as características naturais de voo que o piloto deveria esperar em uma situação de ângulo de ataque elevado, de fator carga muito alto em altas velocidades. Ou seja, muito longe do envelope normal de voo desse avião. E o MCAS, ele também atia lá no estabilizador, mas com um range de atuação muito pequeno, afinal ele estava em alta velocidade. Dando continuidade ao programa de ensaios, já com o avião montado e fazendo voos de teste, foi identificado um outro problema, lá em 2016. Com esse outro problema de non-compliance, mais uma vez, com as características de voo que o avião deveria ter. Se a gente pegar o processo de stall, como é que ele deve ocorrer do ponto de vista do piloto? O avião é colocado em um voo nivelado, abaixa a velocidade, e o piloto retarda as manetes de potência e o avião vai perdendo velocidade em um ritmo de cerca de um nó por segundo. À medida que ele vai perdendo velocidade, ele vai trocando a atitude do avião, para manter a altitude desse avião. Então ele vai cada vez mais botando o nariz para cima, botando o nariz para cima, puxando o manche para trás. Só que a força que ele exerce colocando o manche para trás deve crescer num ritmo relativamente constante o tempo todo. Então ele não pode, em momento algum, deixar o manche mais leve durante esse processo. Por exemplo. O que aconteceu durante esse ensaio? Deem uma olhada nesse gráfico, então, que eu vou colocar aqui para vocês. O eixo Y mostra aqui a força que o piloto está exercendo no manche, o eixo X mostra a velocidade do avião. Da velocidade mais alta para a velocidade mais baixa. Se vocês observarem, à medida que a velocidade vai caindo, a força que o piloto exercia no manche, ela realmente vinha aumentando, e de forma gradual e constante o tempo todo. Agora, quando eu chego em um determinado ponto, essa velocidade, essa força que o piloto exercia no manche, ela cai abruptamente. E depois ela sobe, isso daí é natural em função de um sistema que todos os C37 têm, chamado Elevator Fuel Shift. Mas, de qualquer forma, essa parte aqui é um problema muito sério. Ela começou a ocorrer um pouquinho antes do alarme de stall tocar, que no caso do C37 é conhecido como Stick Shaker, e ela para de acontecer quando o Elevator Fuel Shift atua. Mas, de qualquer forma, isso daqui é um non-compliance. Por que isso é um non-compliance? Agora nós vamos entender isso. Qual é a preocupação do regulador em dizer que essa força tem que aumentar gradativamente numa razão mais ou menos constante o tempo todo? Bom, isso tudo tem a ver com o over-control do nosso avião. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo com um horizonte artificial e um piloto comandando o stall sentado aqui na cabine do C37. À medida que ele vem puxando o manche, existe uma expectativa, uma memória muscular desse piloto, em que ele tem que puxar o manche cada vez com um pouquinho mais de força o tempo todo. Se o manche em algum momento ficar muito leve, aquela força que ele estava fazendo, aquela memória muscular, faz com que ele, naquela parte, acabe dando um puxão mais forte no manche sem querer. Esse puxão mais forte no manche que ele dá faz com que a atitude do avião levante abruptamente. A reação natural de qualquer piloto aqui pode ser, e normalmente será, fazer o quê? Ceder o manche novamente. Só que no momento que ele cede o manche, o nariz volta a cair de forma abrupta. E o piloto reage mais uma vez, devolvendo o manche para trás. E esse vai e vem do manche vai colocar em um avião numa atitude muito perigosa, trocando o pitch de forma muito violenta num cenário conhecido como Pilot Induced Oscillation, ou simplesmente PIO. Esse PIO é muito perigoso e ele acontece não só nas aeronaves de comando hidráulico ou por cabo, que é o caso do 737. Ela acontece também em aeronaves fly-by-wire. Aeronaves fly-by-wire existem em dois modelos. Existe um approach que a Boeing dá de aeronaves fly-by-wire, que é o caso do 777 e o 787, em que há um manche e a força que o piloto tem que exercer sobre esse manche. E existe aeronaves fly-by-wire do tipo dos modelos que a Airbus produz, em que há um joystick e que praticamente não se muda a força que se exerce nesse joystick o tempo todo. Mas essas aeronaves que operam com joystick, qual é a característica que ela tem em cumprir se a força é mais ou menos constante no manche ou no joystick o tempo todo? A característica também tem a ver com evitar o PIO, o Pilot Induced Oscillation. Por quê? Qualquer um de vocês que eventualmente já jogou um jogo de simulador e esse jogo de simulador estava com o joystick mal calibrado deve ter enfrentado algo parecido. O nosso cérebro gera uma expectativa em cima de qualquer ação que a gente faça. Se por um acaso eu puxei o manche, eu tenho uma expectativa de que o nariz do avião suba. Essa expectativa tem um tempo de resposta. Se eu puxei o manche, eu quero que, digamos, e aqui eu não estou dando o valor exato, em 0,1 segundos eu já tenha uma reação àquela atitude que eu tomei, ou seja, que o nariz comece a subir. Se por um acaso demora 0,3 segundos para o avião reagir, o meu cérebro acaba pensando que aquela ação que eu tomei, que é de puxar o manche, não surtiu efeito. E eu vou acabar puxando ainda mais. Só que, quando é completado, 0,3 segundos e o avião começa a reagir, ele reage demais e puxa muito o nariz para cima. Aí o piloto automaticamente e agressivamente devolve o nariz para baixo, afinal não era aquilo que ele queria. Esse retardo de resposta do avião ao input dado pelo piloto no joystick também pode levar ao PIO, ao Piloting do Cicillation. Aqui eu mostro para vocês um avião de caça em voo de ensaio tendo exatamente esse problema. Logo após um toque arremetido, na hora de arremeter, o piloto acaba levantando demais o nariz, depois baixa demais o nariz, levanta ainda mais, depois baixa ainda mais, até que ele consegue recuperar o controle do avião. Mas isso foi um PIO, um Pilot Induced Oscillation, em função de atraso de resposta na calibragem do fly-by-wire entre o joystick do piloto e a resposta dada efetivamente pelo avião. Bom, voltando então ao problema do stall. Como é que a Boeing resolveu isso? A Boeing resolveu isso de uma maneira muito simples. Ela pegou aquele MCAS que ela já tinha implantado no avião, antes mesmo desse problema acontecer, lá em 2012, em função do problema de estabilidade durante o wind-up turn, e colocou ele para trabalhar também em outra função. Essa outra função seria mais próxima à velocidade de stall do avião. Quando ela colocou o MCAS, o MCAS, a ideia dele é compensar o avião de nariz para baixo, a partir de determinado ângulo de ataque, para que o piloto tenha na mente dele, ou no manche, a percepção das características que são devidas, ou seja, aumentar a força a todo momento. E quando foi feito isso, veja o que aconteceu com aquele gráfico que eu mostrei para vocês do stall. A força realmente, ela fica constante, ou melhor, gradualmente, começa a subir numa razão constante, até atingir efetivamente a velocidade de stall warning, que no caso C37 é o stick shaker, e depois o stall propriamente dito. Ele se comportou exatamente como deveria e foi aprovado no teste. Qual foi o problema de tudo isso? O problema é que, diferente do MCAS atuando em situações de alta velocidade, onde o fator carga também é um dos dispositivos que são o gatilho do MCAS atuar, no caso específico dessa situação de baixa velocidade, só tinha um gatilho que era um ângulo de ataque. E mais do que isso, esse gatilho foi dado a um único sensor. Mas esse resto já é história conhecida por todo mundo, e aqui eu não tenho mais o que falar sobre este assunto. Apenas que o 737 é o único avião que passou por dois processos completos de certificação. O primeiro falho, é verdade. O segundo, nunca tanta gente olhou para um único avião. Então eu posso dizer para todos vocês, sem medo nenhum de errar, o 737 MAX de hoje, infelizmente devido a dois acidentes, mas sim, ele é um avião extremamente seguro, inclusive com o sistema MCAS. Esse vídeo de hoje está falando de performance de um jeito um pouquinho diferente, na verdade nós estamos falando de um processo de certificação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história para entender melhor o porquê da necessidade do MCAS dentro do Boeing 737 MAX. Gostou? Dá o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e ativa o sininho para receber todas as notificações. Me segue lá nas minhas redes sociais. Um abraço para vocês e até a semana que vem.